Olha, corta o coração ver esse prédio como está hoje, que é a Delegacia Regional de Cultura, onde eu dava aula de artes plásticas, educação artística. Tinha muitos cursos aqui, tinha de tudo, culinária, línguas, dança, teatro. Era a melhor escola de teatro de toda a região de Sorocaba, Estado de São Paulo. Hoje me corta o coração viver aqui a Oficina Cultural Grande Otelo, que era a Delegacia Regional de Cultura, um prédio histórico de Sorocaba, que nasceu há décadas e décadas atrás. Foi o primeiro fórum da cidade de Sorocaba. Hoje é um prédio que pertence ao Estado, com um contrato junto à Prefeitura. Hoje ele está nessa situação abandonado. Tem vários moradores de ruas dormindo ali, sabe? Porque eles encontram pais ali embaixo, porque isso aqui era um lugar de paz, era um lugar de arte, de cultura. Fico muito triste. Eu, artista plástico, Jeová Santos, já viajei o mundo inteiro. E você está no terceiro milênio e vê uma situação como essa, neste prédio, isso dói o coração da gente, sabe? Infelizmente, é muito triste para a gente ver isso aqui, né? As imagens falam por si. É como aquela poesia que falava assim. Tem apenas um retrato na parede, mas como dói. Tem pessoas desse país que despejam rios de dinheiro, rios de dinheiro, coisas fúteis, políticos insensíveis, que apareçam alguns direcionados por Deus, com a unção do Espírito Santo que tenha bondade no coração que consiga enxergar o que está acontecendo com esse monumento, que é o mais bonito, o mais importante, o mais complexo, o mais representativo, o mais representativo da história de Sorocaba, da Grande Manchester, a cidade de terra rasgada, que foi fundada pelos índices Tupis Guaranis. Meu Deus! Não tem palavras. Não tem palavras. A relatar isso. Não tem palavras. Não tem palavras. Ali na praça nós temos um obelisco. Ali estão os nomes dos pracinhas que combateram na Segunda Guerra Mundial pelo Estado de São Paulo e pela região aqui de Sorocaba. Ficou-se os nomes gravados nos anais da história, gravado nesse grande e lindo obelisco, aqui na Praça Frei Paraúna, em frente ao Fórum Velho. Coisa linda de se ver. História pura, verdadeira. O político nunca vai ter sensibilidade pela realidade do que precisa, do que se passa no país. 17ª Convenção Nacional da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil. Patrocinadores, Conselho Nacional da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil. Presidente-General, Plínio Vittáloga, Rio de Janeiro. Vice-Presidente, Coronel Joaquim Victorino Portela Ferreira Alves. Secretário-Geral, Tenente-Colonel José Cardoso de Ataíde. Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, Sessão de Sorocaba, São Paulo. Presidente, João de Souza. Vice-Presidente, Cúnio Ojima. Tesoureiro, Pedro Dini. Família Dini. Nesta cidade de Sorocaba, São Paulo, foi realizada a Convenção Nacional, no período de 10 a 16 de agosto de 1998, aniversário da fundação de Sorocaba. E aqui é o que eu falei para vocês, o nome dos Ex-Combatentes. A Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, Sessão de Sorocaba, Apáter. Tudo se dá e nada se perde. Heróis que Sorocaba enviou aos campos de batalha da Itália durante a Segunda Guerra Mundial, de 1944 a 1945. O nome das pessoas são muitos, 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 muitos. Vou passar rapidinho aqui. Maria Nunciato, Antônio Monteiro, Álvaro Fogaça, Antônio Batista de Paula, Artes Caçara, Aldo Damim, Antônio Aleno, Alexandre Pedroso, Augustinho Rias, Augusto Barbosa, Antônio Segura Filho, José Soares Galvão, José Antônio Lourenço, Jairo Marim, José Aranha, José Benedito de Campos, Luiz Geraldo de Mendonça, Luiz Ribeiro, Lourival Lopes de Feitas, Simplicio Moreira, Walter Caldini. A maioria desses nomes são nomes de ruas aqui da cidade de Sorocaba. Mas que Deus abençoe os familiares, mas a lembrança fica do nosso coração. Que linda, que linda, que linda, que linda essa praça. Ali é a Guarda Municipal, a Cavalaria. Outra coisa que eu amo de Sorocaba é a Cavalaria, é a Polícia Militar, CPI-7, onde estão as pessoas mais cultas de Sorocaba, estão na Polícia Militar, no CPI-7. Eu frequento ali, eu participo, eu tenho exposição permanente naquele lugar. E aqui é a nossa Casa da Cultura, na Praça Frei Barauna. Que lindo, que lindo, que lindo. Está abandonado, que pena. Que pena. Um abraço aí, Jeová, Cita Plástico. Que você tenha um dia abençoado. Cheio de amor, paz, alegria. Que você volte a sorrir. Que Deus possa estar te fortalecendo a você e a sua família. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe.